Veja, queridos irmãos, essa seríssima entrevista da irmã Agnes Sasagawa. Ela recebeu várias mensagens de Nossa Senhora, de todas as nações. As mensagens alertavam para o castigo divino, caso a humanidade não se arrependesse dos seus pecados. A Virgem pediu oração, penitência e sacrifício. Essa imagem chorou, suou e sangrou, e ocorreram vários milagres relacionados a ela. Que foram investigados e confirmados pela igreja. Nesse vídeo, ela relata como foi uma das aparições de Nossa Senhora. E qual foi a mensagem que ela recebeu de Nossa Senhora. Desde já eu te peço para compartilhar esse vídeo. Para as pessoas entenderem a gravidade dessas mensagens de Nossa Senhora de Akita. Previamente eu havia sido tratado como minha filha, minha noviça. Neste momento, Santa Maria disse, minha amada filha, sua voz estava muito séria. Minha amada filha, ouça cuidadosamente o que eu tenho a dizer. E diga ao seu superior sobre isso. Assim como eu disse previamente a você. Se as pessoas não se arrependerem, Deus irá mandar uma punição terrível. Quando isso acontecer, será mais severo do que nunca. Ainda pior do que no tempo do dilúvio. Um fogo irá cair do céu. A maior parte da humanidade será destruída. Nem sacerdotes, nem fiéis serão poupados. Os sobreviventes estarão tão desolados, que invejarão os mortos. As únicas armas que restarão a você serão o rosário e o sinal do meu filho. Rezem pelo Papa, bispos e padres com o rosário. O mais forte julgamento cairá sobre a igreja. Satanás se infiltrará na igreja. Cardeais irão se opor a cardeais, bispos contra bispos. Aqueles sacerdotes que me venerarem serão desprezados e atacados. Igrejas e altares serão profanados. A igreja estará cheia com aqueles que aceitam o compromisso. Satanás irá levar muitos sacerdotes e religiosos para longe de Deus. Ele se concentrará principalmente sobre as almas consagradas. A perda de tantas almas me causa grande aflição. Não haverá perdão se os pecados continuarem a crescer. Não tenha medo de dizer ao seu superior sobre isso. Ele saberá como lhe encorajar. Rezar e fazer reparação. Aquelas foram palavras duras. Apera de tantas almas mecanas. Muito obrigada.